Música Salve galera do canal Piradrone, sol aqui, apino Estamos perto aqui de Piracicaba, numa cidadezinha chamada Rio das Pedras Olha a entrada, o portal E hoje nós vamos decolar e vamos fazer uma filmagem dessa cidade galera Olha ali o portal, aproximar um pouco para vocês verem Vamos passar por cima desse portal aí E vamos invadir a cidade lá, para filmar ela por cima, ver os principais pontos da cidade Mas é isso aí galera, se inscreva no canal aí, ativa o sininho e vamos embora para o vídeo Música 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 Música